Oi pessoal, tudo bem? Você viu no vídeo anterior a história de Darcy Vargas. Hoje nós vamos contar quem foi Carmela Dutra. Solta a vinheta. Antes de a gente falar sobre a primeira-dama Carmela Dutra, é bom fazer um apontamento. Com a queda da ditadura Vargas, com a queda de Getúlio Vargas, do primeiro governo Getúlio Vargas, o presidente do Supremo Tribunal Federal, José Linhares, assumiu a presidência da República. Foi convocado para assumir a presidência da República. Com isso, em outubro de 1945, Luísa Linhares subiu ao posto de primeira-dama do Brasil, exercendo o cargo até janeiro de 1946. Carmela Teles Leite Dutra foi a primeira-dama do Brasil entre janeiro de 1946 até a sua morte em outubro de 1947. Era carinhosamente chamada de Dona Santinha. pela forte religiosidade que ela tinha. Foi ela quem fez o marido construir uma capela no Palácio Guanabara, uma capelinha no Palácio Guanabara, onde era a sede do governo brasileiro. Era carioca, nascida na Ilha do Governador, e Dutra era o seu segundo marido. Na primeira união, teve dois filhos, e com Eurico Gaspar Dutra, teve mais dois. Teve participação ativa na campanha do marido e foi homenageada por isso. Subiu ao posto de primeira-dama aos 66 anos. Era fervorosamente católica, como a gente já falou, e foi responsável por dois acontecimentos importantes na história do Brasil. O primeiro foi a proibição do julgo e o segundo, a extinção do Partido Comunista Brasileiro. Também esteve envolvida em ações sociais e na assistência de instituições do ensino infantil. Em setembro de 1946, inaugurou a capela nos jardins do Palácio Guanabara, que foi construída ao seu pedido. Em 1947, recebeu a primeira-dama argentina, Evita Perón. E também, em 1947, recebeu o casal presidencial norte-americano, Henry e Beth Truman. Em 28 de setembro de 1947, foi internada por conta de uma crise intensa de apendicite. Faleceu em 9 de outubro do mesmo ano. E a causa-morte é erro médico, negligência médica. O corpo foi velado na capela que ela pediu para construir. Gostou? Curte, espalha, compartilha. Se inscreve no canal, bate o sininho para receber as notificações. Tem vídeo novo todo domingo, a uma da tarde. E a próxima primeira-dama será Jandira Café. Tchau, gente.